Boa noite! Aqui pra todo mundo e tamo aqui, né? Tá bem que eu consegui acordar, né? A hora e todos aqui. Hoje tava um friozinho terrível, né? Então já viu. Deixa eu ver então. Hoje nós vamos continuar com a nossa aula aqui de... Desses movimentos fotográficos. Porque a gente fotografa como a gente fotografa hoje em dia, né? Que é um... Uma sequência, assim, uma cadeia de acontecimentos e movimentos fotográficos. Que vão mudando a fotografia até a gente ser o que nós somos hoje. E a gente vai descobrir, assim, o... Onde a gente tá no final, né? Boa noite, Silvia Vale. Também tamo aqui. Hoje eu tô meio assim porque eu acabei de acordar. Então, mas acho que dá certo aqui. Acho que não tem problema nenhum, não. Vou colocar aqui pra vocês verem. Aqui também, ó. Semana passada foi o pictorialismo, né? Desde a invenção da fotografia. Hoje vai ser essa straight photography aqui, né? Que é essa parte aqui que começa... Mais ou menos 1913, mais ou menos. E vai até... Sei lá, até hoje em dia, né? Quem sabe, né? Porque... É uma fotografia que a gente segue também, né? E... A gente vai vir aqui... Deixa eu vir aqui também. Se isso tá aqui tudo certinho, né? Hoje eu fiquei meio perdido aqui, né? Mas tudo bem. Mais Elita Carneiro. Boa noite. Tamo aqui também. Bom, vamo lá. Vamo começando. Depois vai chegando mais gente aqui. E aí, Elisa sacou... Deixa eu tomar um golinho de café aqui. Só de vez. Ahem. Ahem. E vamos lá. Deixa eu ver aqui mais aqui. Então... Aqui nas fotos, né? A gente vai ver as fotos que são desse movimento straight photography. Straight photography é o... A tradução seria mais ou menos fotografia direta, né? Essa palavra straight, hoje em dia em inglês, significa também o heterossexual, né? Mas não era o caso nessa época ainda, eu acho, né? Esse straight foi depois que foi mudado, né? Significa o heterossexual também, né? Mas esse straight fotografia, né? E a fotografia pura, a gente vai ver hoje. E aí, a gente vai tentar entender o que é isso, né? Então, eu vou deixar rodando as fotografias e vou ler esse resumo do texto que eu fiz aqui. Pra gente ir tentando. E aqui... Aqui de... Embaixo, aqui assim, né? Vai aparecer o nome do fotógrafo aqui também. Que não sei se... Pra quem tá em tela inteira, né? É fácil de ver, né? No celular já vai ser difícil. Mas depois eu falo dos fotógrafos aí. A gente vai ver o que eles fizeram aí também. Vê... Opa, Luciana não falta aí. Maria Emília Bordeira também. Boa noite. Então, vamos lá. Vamos falando aqui da... Sobre a fotografia direta ou a straight photography, né? Então, vamos lá. Eu vou lendo aqui. Vocês vão vendo as imagens aí. Depois a gente fala das fotos aí, tá? Então, vamos lá. A straight photography ou fotografia pura. Se refere a fotografia que tenta mostrar o objeto ou paisagem com o foco perfeito e detalhamento. De acordo com as qualidades que distinguem a fotografia das outras formas de arte visual, como a pintura, por exemplo. O termo straight photography foi usado pelo poeta e crítico de arte Sadakichi Hartmann na revista Camera Work. O termo foi promovido mais tarde por Alfred Stiglitzky como uma forma mais pura do pictorialismo. Uma vez popularizado por Stiglitz e Paul Strand, o termo se transformou na marca registrada dos fotógrafos da costa oeste norte-americana, como Edward Weston, Ansel Adams e Morgan Cunningham, entre outros, né? Embora alguns pensem que o termo fotografia pura ou straight photography signifique uma fotografia sem manipulação, na verdade, o fotógrafo usa várias técnicas no uso de filtros coloridos para manipular as tonalidades de cinza, preto e branco, e além de técnicas de ampliação no laboratório para dar ênfase nas densidades de cinza da imagem, melhorando a aparência da fotografia impressa. Ao invés de uma imagem que corresponde exatamente com a realidade, o termo nomeou um estilo de estética específica que é tipicamente por fotos com grande contraste e por grande variedade de gama de cinzas, aversão a cortes no negativo, foco perfeito e inspirado no modernismo e enfatizando o abstrato e estruturas geométricas. O movimento da costa norte-americano De 1910 a 1930, o estilo dominante na fotografia era o pictorialismo da costa leste, que enfatizava a fotografia criada com a intenção de parecer uma pintura impressionista. Com o crescimento do movimento da costa oeste, a fotografia não queria mais imitar uma pintura e se desenvolveu como outra forma de arte. O movimento da costa oeste se espalha em 1950 com os artistas defendendo o uso do ambiente natural e com claridade de detalhes. Era um conceito bastante novo para a época, então fazer foto um pouco bem visualmente perfeita era um conceito novo na época. Artistas fotográficos do movimento da costa oeste abraçaram e desenvolveram a fotografia straight ou pura dos anos 30. Na sua biografia, Ansel Adams usou o termo straight photography e fotografia pura. Ele descreve a fotografia pura como define-se como não possuindo técnicas ou qualidades, composição ou ideia derivada de qualquer outra forma de arte. Então era a fotografia mesmo, só técnicas fotográficas. Os praticantes do straight photography criavam imagens com foco perfeito da vida natural de objetos e paisagens da costa oeste, habilmente compostas com sutilezas de tonalidades, luz e textura, revelando todos os detalhes possíveis nos negativos e cópias. Essa forma de fotografia era radical para a época e causou enorme ira de muitos no mundo da arte. Entre os fotógrafos mais conhecidos incluem Ansel Adams, Edward Weston, seu filho Brett Weston e Mojan Kunigan, George Weston Thompsons e Berenice Abbott são considerados praticantes e inovadores da fotografia pura. Muitos artistas da época se consideravam praticantes da contracultura do movimento da costa oeste. Os mesmos Ansel Adams, Edward Weston e Mojan Kunigan criam mais tarde o grupo F64 para enfatizar o esforço na nitidez da imagem e se colocar longe do pictorialismo da costa leste. Essa ênfase na nitidez e detalhamento vai dominar a estética da fotografia modernista no ano 70. E é isso, é bem curto o texto e é só falando desse começo da fotografia e dessa mudança. Como a gente viu na aula passada, do domingo passado, o pictorialismo, eles tiravam de foco tentavam fazer uma fotografia o mais parecida possível com essa pintura impressionista e começou-se a fazer isso no pictorialismo por causa dessa invasão do snapshot com a Kodak vendendo o campo assim, popularizando a fotografia e eles tentando se distanciar dessa popularização assim tão que era banal até, né? Acabava que criava-se muito a fotografia mas sem muito valor estético, né? E o pictorialismo nasce por isso e nesse mesmo assim, né? Passam-se alguns anos aí já outros assim já não querem saber dessa pintura, né? dessa fotografia parecida com pintura e começam a fazer fotografia com técnica fotográfica mesmo, né? Tanto que Ansel Adas e mais alguns outros juntos ali mas principalmente Ansel Adas eles desenvolvem a técnica fotográfica, né? Ele realmente clareia assim pra nós exatamente cientificamente, matematicamente como funciona o papel fotográfico o filme filtros, né? E ele como professor assim ele escreveu os três livros mais importantes pra fotografia que eram as técnicas reais assim da fotografia e dali em diante, né? é que começa a fazer um um avanço mesmo na fotografia tanto que a partir de 80 e pouco, né? que começam a vir as câmaras reais automáticas onde usavam toda a gama de velocidade diafragma e ISO não, né? porque era filme ainda mas velocidade, diafragma já eram usados assim, né? e na gama toda, né? as câmaras do George Eastman que eram essas Kodak, Brown e outros que apareceram depois elas só tinham duas ou três velocidades que acompanhavam aquela coisa assim da nuvem, né? o sol e o lugar meio escuro então se tinha essas três opções escolhia uma aí, né? onde tava no ambiente e a foto saia mais ou menos, né? e tão mas o Anseladas não ele foi lá e e destrinchou, né? digamos assim ele foi o o que foi o Mozart pra música ele foi, né? pra fotografia, né? quem abriu as portas pra essa técnica da fotografia guarda o Weston também, né? tanto que tem um fotômetro antigo, né? que se chama Weston, né? e a gente consegue ver nas fotografias que aparecem aí agora que já não tem mais aquela aparência assim de uma pintura impressionista são fotos totalmente detalhadas normalmente com foco do primeiro plano ao último plano e detalhes assim nossa, minúsculos até, né? se a gente ampliar muitas dessas fotografias a gente consegue ver as pessoas dentro, né? e isso era feito assim com câmeras de chapa de filme também, né? ou até 1930 e pouco era chapa de vidro e aí depois mais pra frente que começou a aparecer as chapas de plástico também, né? material plástico que era mais fácil de manipular, né? todas com chapa grande que dá detalhe até o né? o máximo possível, né? deixa eu ver essa aqui é do Edward Weston essa fotografia e aí a gente consegue ver, né? tem essa esse contraste muito grande, né? assim o preto era preto profundo o branco era branco puro né? e como nessa foto aqui muitos casos assim tinham essa gama de cinza assim completa ali a gente conseguia ver essa nuance de mudança de cor essas coisas todas assim numa fotografia só, né? perdão, gente hoje eu tô com uma tossezinha aqui por causa do frio aqui que tá terrível, né? e a gente consegue ver nessas fotografias que a fotografia tinha mudado é assim tanto que na época ali de 1900 e pouco até o Stiglitz falou que o pictorialismo já não era mais o futuro, né? assim que já pertencia ao passado, né? essa fotografia straight ou a fotografia pura é um dos motivos, né? essa fotografia ter mudado assim e ter feito essa talvez a purificação, né? assim da fotografia porque usa eles faziam questão de usar só técnica fotográfica inclusive na composição da fotografia com técnicas que eles tinham inventado esse esse como é que eu vou esse sentimento deles assim como compor uma imagem assim fotográfica e tudo isso que vem deles, né? tudo que a gente faz, né? de paisagem normalmente hoje em dia vem desse straight photography que é o que dominou até até quase o final da fotografia na verdade, né? da fotografia analógica com o filme, né? e normalmente até hoje em dia com o digital mas o digital já não é mais preto e branco, né? assim ele é colorido naturalmente e a gente faz o preto e branco depois até o ano 2000 mais ou menos, não existia filme preto e branco e uma das tendências de ser fotografia de ser fotógrafo era de fazer aparecer toda essa gama de cinzas, né? preto e branco e daí era um quem conseguia fazer isso era porque tinha entendido muito bem as técnicas que o Ansel Adams criou ali ou desenvolveu e escreveu, né? daquilo em diante desses livros do Ansel Adams em diante é que vai mudar toda a fotografia assim principalmente na hora de fotometrar, né? e todo o fotômetro de hoje em dia desde essa época aí, né? até hoje em dia é todo o fotômetro é baseado nesse livro do Ansel Adams aí nessa parte da fotometragem a fotometragem por zona essas coisas todas, né? e tudo vem dele aqui nessas fotos aqui a gente já tá entrando nas fotos de um cara chamado que era Walker Evans Walker Evans também era do começo da fotografia a gente tem que lembrar assim que nesse tempo aqui 1910 e 1930 eles não falam aqui assim muito disso mas entre 1914 e 1918 do começo do século 20 teve a primeira guerra mundial e a gente pensando em guerra mundial assim, a gente pensa assim ah, foi uma guerrinha e tal mas não foi não, né? foi uma guerra mundial e extremamente sangrenta assim, de uma medievalidade assim gigantesca, né? assim, até hoje em dia é mas essa primeira guerra mundial era guerra de trincheira, né? assim, era um na frente do outro atirando né? porque não tinha assim muitos equipamentos de destruição e massa ainda, né? então, era aquela coisa assim de medieval mesmo, né? mesma coisa que dois grupos virem com machado flecha e sair se matando, né? então, nesse período da primeira guerra mundial assim, acaba destruindo assim grande parte da economia de alguns países, né? da maioria dos países e mostra assim a... essa nossa medievalidade ainda, né? e esses fotógrafos aqui eles tentam sair disso então, esse Walker Evans ele mostra essa parte assim já próximo e dentro do né? dessa grande depressão americana que foi em 1929, né? esse Walker Evans que foi o primeiro fotógrafo contratado pela agência de segurança alimentar americana né? pra ele registrar as coisas boas que o... esse FSA, né? que é Farm Security Agency americana né? fazia com as verbas que eles aplicavam nas fazendas ali dos Estados Unidos né? então, ele foi o primeiro fotógrafo a ser contratado por eles e aí ele saiu viajando e aí quando ele volta assim as fotografias que ele apresenta que são essas que apareceram agora há pouco aí eram fotografias totalmente deprimentes, né? assim, essa da Berenice Abbott também acho que Dorothea Lange, né? foto também, né? vem desse FSA e foi mostrando assim que as famílias estavam pobres assim totalmente largadas, né? assim, porque não não tava ajudando muito né? e quando chegou o Walker Evans com essas fotos aqui ele já, pô a gente não quer foto assim, né? a gente quer foto né? que mostra assim o que a gente tá fazendo de bom ali, né? daí ele fala assim olha, eu não posso fazer nada demais assim, porque eu fotografo o que eu tô vendo né? e o que eu tô vendo é isso e na mesma hora ele já foi demitido, né? ele foi o primeiro a ser contratado e o primeiro a ser demitido na... logo que voltou com as fotos, né? então, esse Walker Evans também é outro que começou esse outro movimento também que a gente vai ver mais pra frente ainda né? mas ele é um dos pais desse movimento né? de fotografia social aqui a gente vê essas fotos aqui do Edward Weston aqui né? que eu coloquei várias fotos de todo mundo assim e várias de um mesmo tema assim, deles né? que é pra gente ver que eles tentavam ir mudando esse mesmo tipo essas conchas do Weston aí né? tem várias fotos dessas conchas né? várias dessas fotos são famosas essa é uma das mais famosas né? mas é que eles sempre faziam várias fotos de um mesmo tema né? do mesmo objeto de uma... de uma mesma pessoa assim, né? e eles tentavam ângulos diferentes né? pra ver se conseguiam um enquadramento ou fazer estudos de enquadramento algumas experiências né? pra eles verem o que é que dava ali certo né? e como ficavam essas ideias que eles tinham né? então essa parte da fotografia assim esse desenvolvimento da fotografia depende muito das nossas experiências é da gente conhecer o que já foi experimentado o que se chegou com essas experiências né? e a gente desenvolver novas experiências e novos tipos de olhares né? pra gente tentar desenvolver essa fotografia e por isso que eu fiz essas aulas assim pra ver se um dia né? a gente consegue entender essa linha do tempo desse desenvolvimento visual da produção da imagem pra gente conseguir desenvolver a nossa mais ainda né? e tentar ir mais pra frente ainda né? e esse quem sabe isso né? que a gente consiga né? fazer um desenvolvimento esse é do edward wesson né? dá pra ver nas fotos dele que ele tinha vários gatos vários gatos bonitos e vários gatos diferentes né? e mais o que vocês vão vendo aqui deixa eu ver se já falaram alguma coisa já tá cheio de gente aqui José Edinaldo como aqui Alexandre Rezende Neide Santiago João Carvalho que mais que mais que a Terminal de Quart que a Terminal de Quart que a Terminal de Quart que é na Terminal de Quart boa noite a todos vocês aí deixa eu ver o que vocês já escreveram aqui se alguém já perguntou alguma coisa qualquer dúvida que vocês tenham qualquer coisa que eu não tenha é falado explicado direito ou que eu não tenha falado direito podem perguntar aí pelo chat aí que eu já respondo na hora mesmo né? deixa eu ver o João Carvalho primeira live que eu assisto opa vamos lá hoje foi uma live assim meio que nossa que eu acabei apagando mesmo assim nossa eu ia dormir só um pouquinho isso era uma da tarde e no final apaguei né assim eu e os dois gatos juntos né Edna Koma ah tá ela fala pro João aqui Alexandre Rezende cadê o like opa é isso aí quer dar o like aí que ajuda a gente bastante João Carvalho todo mundo aí dando incentivo pro João aí vamos lá João assim é sei lá né assim vamos ver né esse aqui é um movimento fotográfico né que é importante que a gente saiba né bom a Edna já tá falando aqui que o próximo tema já sabe né o estreito fotógrafo aí que é bem mais fácil do que a fotografia pictórica aí né tem mais assim é mais fácil porque não usa tanto filtro assim né aí straight photography usa principalmente essa parte da composição da imagem assim e esse entendimento das cores ali que iam se transformar em preto e branco né e que muitas vezes é uma coisa difícil de fazer né mas agora com o mundo digital já não é tão difícil assim né com o mundo digital ele facilitou muito todas essas coisas né Catarina Macedo aqui diz esse estilo sempre em preto e branco sempre em preto e branco assim straight photography é que mais esse straight tem essa outra social aí era sempre foto preto e branco assim teve muito fotógrafo assim que foi convidado a fotografar com filme colorido porque eles queriam né promover o colorido também muitos desses fotógrafos inclusive Ansel Adams Edward West Morgan Cunningham todos assim falaram nunca nossa eu não vou fazer colorido de jeito nenhum porque eles achavam que o colorido era parte dessa fotografia comercial dessa fotografia muito popular né do straight do como é o nome lá o point and shoot né assim que você coloca o filme na câmera sai fotografando aqui porque tudo é colorido fica muito parecido com o natural né então muitos desses fotógrafos relutaram muito em usar o colorido aí só muitas décadas depois é que esses principais usaram colorido um pouco né ainda né enquanto outros usaram desde cedo né mas muitos recusaram de todo jeito e era só preto e branco mesmo né José Edinaldo boa noite Nereide Santiago diz que as linhas são acentuadas era bem o foco perfeito detalhamento perfeito né assim é o que eles tinham assim é como filosofia da fotografia né Edna diz que tem os três livros do Anseladas em português quase uma raridade mesmo hoje eu não tenho que falar de noite olha que legal olha que legal ah tá Edna tem nossa Edna diz que pagou quarenta reais nos três livros foi realmente muito graça meu porque é bem difícil de achar mas é um livro que ensina bastante né a Maria Emília Bordeira disse que gostou das fotos do Pimentões aqui do Eduardo Weston e realmente as fotos deles são bem bonitas mesmo assim a outra coisa também é esse grupo F64 então acho que para a maioria daí dos alunos aí que estão assistindo sabem que esse símbolo F dois pontos e uma barra é o símbolo do diafragma então esse F64 que era o grupo do Anseladas e Martin Cunningham Edward Weston ele é um diafragma extremamente fechado esse diafragma 64 ele não existe para a câmera digital por exemplo aqui do full frame APS-C não existe né para esse tipo de câmera tipo a 35mm ele vai até no máximo o diafragma 45 acho que para quem tem essas lentes aqui de hoje em dia tipo uma tele por exemplo ele vai ver que o diafragma mais fechado do que ele tem na tele é diafragma 22 que é o F22 depois do F22 vem o 32 45 e aí depois o 64 então esse diafragma 64 era para câmaras no mínimo 4x5 com chapas grandes como eram as câmaras que o seu Adams usava 8x10 4x5 e 5x7 então só para esse tipo de câmera essas lentes tinham esse diafragma 64 então se você como a gente já sabe se a gente usar um diafragma 16 22 ele vai ter uma grande profundidade de campo então com o diafragma 64 ele vai ter uma profundidade de campo maior ainda assim ele vai ser difícil de ter qualquer coisa desfocada na fotografia a não ser que esteja ou muito próximo da lente e o foco está lá no infinito e mesmo assim pode não ficar tão desfocado assim então esse F64 é para indicar que o foco era a coisa mais determinante da fotografia deles ali foco perfeito e detalhamento de tudo e como a gente está vendo aqui assim tem muita foto de paisagem que eles tentavam deixar um ou um abstrato como essa agora o que a gente tem que perceber nisso é como eles encaixavam essas linhas que a gente vê nas fotografias deles dentro da imagem eles sempre faziam com que essas linhas se harmonizassem ou nesse caso aqui criasse algum tipo de forma então a harmonia tinha que essa linha tinha que ser harmoniosa e seguir algum caminho assim que o nosso olho ia fazer para dentro da fotografia é fazer com que a gente procure outras coisas lá dentro ou que leve a gente lá para dentro da imagem por isso tanto detalhamento das fotos deles assim e tem fotos assim que são bem simples também né assim existem fotos assim olhando assim é o tema é bem simples mas a gente vê bastante variação dessa tonalidade de cinzas e preto e branco foi nessa parte que eles começaram né nessa parte do straight photography uma fotografia pura de ter esse todos os nuances de cores que podia ter desde o branco como aqui ó esse aqui a única parte branca dessa fotografia é essa lâmpada acesa aqui o reflexo mas a gente consegue ver branco a gente consegue ver o preto profundo aqui embaixo da carroça né nessas partes internas da sombra a gente consegue ver muito cinza e várias coisas assim né então essas tonalidades todas assim é que começam a ter mais tem ênfase assim nas fotografias e isso vem sempre crescendo né assim vem sempre melhorando assim e cada vez mais né aqui são fotos do minor white então aqui né já é quando começam a fazer fotografias em que tudo tinha que ser muito visual assim né uma coisa bem feita bem detalhada né com detalhes assim cinzas, branco essa aqui já né é da Dorothea Lange assim mas como é uma coisa assim do do interior assim que né às vezes não tem tanto detalhe assim mas porque ou sei lá não sei se era alguma coisa da ampliação assim ou o que que era né ela tem várias fotos assim que estão muito bem detalhadas também né Dorothea Lange também é outra que é dessa parte assim social da fotografia também essa aqui provavelmente é o Russell Adams e aqui o Evans né Walker Evans mostrando assim a vida né dentro das fazendas aí como era né e aí as fotografias deixa eu ver se eu coisa e aí e o João Carvalho pergunta você prefere preto e branco ou colorido acho a foto preto e branco mais colorido então olha eu sou fotógrafo criado no preto e branco né assim eu nasci na fotografia preto e branco e nasci dentro de um laboratório fotográfico preto e branco então eu gosto bastante da fotografia preto e branco mas hoje em dia como é esse digital então ele já é um preto e branco assim diferente do que era preto e branco com o filme e aí a foto preto e branco assim realmente é um pouco mais contrastado que o colorido porque ele não vai ter essa diferença de cores né e cor mesmo né eu prefiro preto e branco Itacarneiro diz vou viajar estava vendo foto de paisagem por coincidência vi algo sobre esse grupo 64 então esse é o grupo aí do Ansel Adams foi um dos grupos aí que trouxe a fotografia porque a gente é hoje em dia né pelo que a gente conhece de fotografia o 64 a trilha Bordeira diz que admira a nitidez das fotos do Ansel Adams e realmente não só ele né mas todo mundo dessa época dele assim nitidez contraste essa gama de cinza assim era impressionante né E assim vai Isso vem até hoje Essas câmaras de hoje em dia Elas seguem essa ideia também Desse detalhamento Principalmente essas novas câmaras De full frame De não sei quantos megapixels 40, 50 megapixels E essa busca pela nitidez Qualidade da imagem Vem até hoje E não vai parar Nunca mais Vai ser cada vez mais Com equipamento cada vez menor Então Esse tipo de detalhamento Com o filme Eles conseguiam Por causa do tamanho do filme Que era Tamanho de uma folha A4 Mais ou menos Que é esse 8x10 Metade Que era o 5x7 E eram só chapas grandes Então quanto maior esse filme Maior o detalhamento Com essa evolução da fotografia E principalmente Dessa evolução do digital Esse detalhamento Está dentro de um sensorzinho menor Hoje em dia Hoje em dia No máximo Esse médio formato Que tem uns 5 centímetros É um pouquinho maior Que o full frame E esse full frame Só por ser Esse full frame Que é 24x36 milímetros Já tem uma qualidade De imagem Muito maior Do que era no filme Mas muito Muito mesmo Em muitas câmaras Tem esse detalhamento Tão grande Quanto uma chapa De filme 8x10 Então essa evolução Vem acontecendo E não vai parar Nunca mais Pelo Senanal for Feitas Diz aqui Agora que eu vi A resposta da Edna Ah tá Isso é com a Edna Aqui A Luciana E Edna Como aqui Um show de live Opa Valeu Edna Sempre aprende Aqui Você vai sempre aprendendo Eu também vou aprendendo Junto aqui E aqui São as fotos Do Anseuadas Deixa eu ver Se já Já girou Então E mais Alguém tem alguma dúvida Sobre Esses dois movimentos Que a gente já viu A gente já viu A grande diferença Que tem Na qualidade Da imagem E principalmente Nessa qualidade Da composição Da imagem É aqui Já não tem Mais esse Esse parecer Uma pintura É aqui Parecia O que eles tentam Agora É mostrar A realidade Mas essa realidade Assim Dentro De um Uma gama De cores Que é só Cinza Preto e branco E Esses céus Que a gente vê Que tem esses céus Bem escuros Esse volume De nuvens Aqui Então Pra quem já Fotografou Em filme Em preto e branco Vai ver Que isso é uma coisa Extremamente difícil De conseguir A lua Aqui O céu Aqui O que era Pra ser azul Ficar meio cinza Tudo isso Precisava De filtros E eles Eram Extremamente Conhecedores De filtros E de uso Do filtro O uso De técnica De laboratório Pra conseguir Equilibrar Essas tonalidades Essa aqui Tá meio clarinha Mas é Provavelmente É por causa De internet Aqui Que é alguém Que copia Muitas fotos Assim Foram cortadas Essa por exemplo Aqui também Acho que é Anseladas Essa foto Aqui é muito Diferente Na original Bem mais bonita Mais próximo Dessa aqui E a gente Consegue ver Essa mudança Na composição Das imagens Então já Começa a ter Essa geometria Essa parte Assim Meio que Bem diferente Do que é Uma composição Das fotos Pictóricas Que vai evoluindo A gente Vê de novo Também Fotos Em várias Estações Do ano Do Anseladas Por exemplo Do mesmo É Duma Mesma Montanha Que é Esse Ralph Dome E ele Veio Várias Vezes Nesse lugar Acho Que nas férias Assim Todas as férias Vinha e Fotografava Ali E faziam Ângulos Diferentes E momentos Diferentes E pra ver Como se ficavam As fotos Em cada época Assim Que eles iam Isso é facilmente Visto nas fotos Deixa eu ver Que mais Aqui se escreveram Mais alguma coisa Aqui não escreveram Nada aqui E aqui já rodou Então as fotos São bem bonitas Então Toda foto De paisagem Que todo mundo E qualquer um Que tire A foto De paisagem Tem Essa tendência Deles Aqui Dessa época Porque Todo mundo Que começou A fotografar Já viu fotos Do Anseladas Edward Weston Essa do Pimentão É uma das fotos Mais famosas Que tem De verdura Essa natureza Morta E sempre tem Berenice Abbott Aqui já começa A parte das cidades Também Na semana que vem A gente vai ver Uma outra parte Da fotografia Aqui Como já rodou A gente vai ver Essa parte Aqui assim Das imagens Aqui Essa parte Do construtismo Dadaísmo Realismo Bauhaus A gente não vai Entrar profundamente Em cada um Desses movimentos Assim Assim A maioria Desses movimentos Ela não era Um movimento Específico Da fotografia Mas a fotografia Também Entrou Dentro Desses movimentos Aqui Assim De uma forma Ou de outra E a gente A gente vai ver Esses daqui Que está bem Próximo Deles Então desde que Começou o Pictorialismo Logo em seguida Mesmo os Pictorialistas Já fizeram Esse Foto Secession Que já Teve um Outro movimento Dentro do Pictorialismo Criado por Deles Mesmo Que é o Alfred Stiglitz Aí em seguida Já vem Straight Fotógrafo E junto Com eles Vem todos Esse Construtivismo Dadaísmo Surrealismo E Bauhaus Aí mais Pra frente É que vai Ter uma Mudança Maior Mas aqui Nessa época Que assim É importante Lembrar Dessa Primeira Guerra Mundial Que foi Uma Coisa Violenta Assim Dentro do Século XX Que é Onde Começa Esse Modernismo Que a Indústria Se Moderniza E por Causa Dessa Mudança Da Indústria Começa Esse Mundo Moderno É o Mundo Modernista Então Esse Mundo Modernista Significa Esse Mundo Das Máquinas Da Coisa Mecânica Assim É Uma Uma Pessoa Eles Tinham Essa Ideia Assim Logo Nesse Tempo Que assim Em 1900 E pouquinho Depois De 18 É Uma Pessoa Ela Nasce Ela Vai Crescer Dentro De uma Escola E Depois Vai Ficar Assim Vai Acordar De manhã Toma O café Vai Trabalhar Volta Para Casa Janta Tem Tem Família Dele A Esposa E Vai Dormir De manhã Acorda Toma Café E Começa Essa Sequência Assim De Dessa Vida Mecânica Junto Do Mecanismo Industrial Então A vida Fica Essa Parte Mecânica Amassante Então Começa Esse Movimento Modernista Também Que É Dentro Dessa Dessa Idéia Assim Na Verdade Era um Contra Essa Idéia E Eles Usavam Assim Esse Movimento Para Se Mostrar Como Era Amassante Essa Vida A 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 Parte Do Compotivismo Aqui Deixa eu Ver O que Mais Tem Aqui Se Alguém Já Falou Mais Alguma Outra Coisa Aqui Vamos Ver Aqui Deixa eu Deixando Rodar Um Pouquinho Aqui Essas Fotos Aqui Enquanto A Gente Vem Daqui A Pouco A Gente Vai Ver Iniciar A Botica Deixa eu Ver Aqui Já Vale Foto Pouca Foto Noturna Nessa É Pouca Na Verdade Não Assim Tem Esse Fotógrafo Chamado Brassai Que Foi Um Que Fez Bastante Fotos Noturnas Mas Não Apareceu Muita Foto Noturnas Não Tinha Muitos Também Mas Tinha Esse Fotógrafo Chamado Brassai Que Fazia Foto Noturnas Também Isso Em Paris Luciana Naufal Esse É O Tema Para Próxima Semana Para As Nossas Fotos É Assim Vou Fazer As Fotos Aí A Fotografia Pura Direta Ou Straight Silvia Vale Pergunta É Possível Fazer Foto Noturna Com Essa Qualidade Olha Depende 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 Que Está Iluminado Assim Porque Na Foto Noturna Depende Da Iluminação Então Como É A Noite Já Fica Muito Difícil De O Próprio Olho Definir O Que É Que Tem Na Frente Ou Não Então Já Não Dá Normalmente Essa Qualidade Como É Com A Luz Do Sol Porque A Fotografia É Já Diz No Nome É Escrita Com A Luz Então Ele Precisa Ter Algum Tipo De Luz A Luz Do Sol É A Mais Importante Porque Ele Consegue Definir Toda Essa Gama De Cores Que Ele Vai Mostrar Na Fotografia E A Noite Já É Bem Diferente Já Não Tem Mais Luz Vai Ter No Máximo Uma Luz Cheia Ou Luz Da Rua Então Já Fica Mais Difícil Daqui A Pouco Eu Mostro Umas Fotos Do Braçai Para A Gente Ver Vamos Nos Aventurar No Straight Fotógrafo Fazendo Fotos Errado É Isso Vamos Fazendo É A Forma A A Gente A A Gente Treinar Como Eles Faziam Para A Gente A A Fazer Também Né E Como Já Passou Aqui Deixa Eu Mostrar Umas Fotos Aqui Do Braçai Fotos Motu Fotos Braçai Dá Para Para Ver Braçai Foi Um Fotógrafo Francês Acho Que Era Francês Que Fez Fotos Noturnas De Paris Então Tem Muita Gente Que Considera Ele O Cartier Bresson Noturno Enquanto Cartier Bresson Só Fazia Foto De Dia E Ele Só Fazia Foto De Noite Gostava Muito Da Vida Noturna Então Com as Fotos Do Braçai Que Assim Para Quem Gosta De Foto Noturno Aqui Pode Fazer Então Já Tem Bastante Referência Aqui Dele Então Aqui Sempre Com Tripé Porque Noturno E Tem Várias Fotos Dele Assim O Detalhamento Tipo Essa Foto É Assim Isso Aqui É O Cores Né Assim Tem O Preto Branco E Tem Vários Cinzas Não Vai Ter Tanto Cinza Quanto No Luz Do Dia Porque É Uma Luz Bem Mais Fraquinha Né Aqui Já Tem Mais Cinzas E Tudo É Mas Já Dá Pra Ver Assim Que Eles Seguiam Bem Essa Parte Da Da Revelação Do Filme Da Ampliação Da Fotografia Eles Tiam Bastante Cuidado Em Ter Uma Fotografia Bem Com Bastante Detalhes Nisso E Com Bastante Variedade De Tonalidades Né Vê Que Mais Então Ele Fotografava Bastante A Vida Noturna Também Né Assim Bastante Dentro De Bar Bastante Esses Encontros Das Pessoas Né E Tem Também Bastante Paisagem Noturna Né Mas Dá Pra Ver Que Ele Fotografava Muito Em Bar Né Assim Fazia Fotografias Da Rua E Muitos Dentro De Bar E Os Acontecimentos Noturnos Da Vida Noturna É Um Ótimo Fotógrafo Né Ele Olha Aqui Assim Bem Bonito A composição Bem Bonita E Tudo Né Lembra Daquelas Coisas Assim Daquelas Fotos Da Pintura Né Uma Árvore Pra Fazer A Gente Parar Nossa Visão Aqui Nesse Canto Né Várias Aqui Assim E Essas Linhas Assim Que Vai Levando A Gente Pra Um Ponto De Fuga Aqui Né Então Essa Harmonia Da Imagem Que Assim Todos Seguiam Isso Né Assim Então É Uma Coisa Que A Gente Também Deve Seguir Assim E Tentar Fazer Né Pra Que Tenha Essa 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 Uma Como A A A Gente Faz Né O Público Que Tá Olhando A Gente Leva Eles A Ver Isso Né E Fazer Com Que O Olho Dele Sigam Essa Mesma Linha Que A Viu Que Faça Eles Se Sentirem Bem Com Isso Né Aqui Também Né Nessa Parte Do Enquadramento Essas Coisas Todas A Luz Né Essa Coisa Dada Uma Caldeira Que Eu Acho Né A Sombra Dela E Uma Pessoa Em Cima Aqui Sentada Da Sombra Né Bem Bonita Essas Fotografias Paisagens Nocturnas E Tem Fotógrafos Que Fizeram Fotos Noturnas Né Mas Ele É Um Que Fazia Muito Assim Fazia Muito Fotos De Bars Grupos De Pessoas Acho Que Ele Gostava De Uma Vida Noturna Assim Quase Todo Mundo Gostava De Gatinha Quase Todo Mundo Tinha Gatos Quase Todas As Fotos Dele São Noturnas É Raro De Ver Uma Fotografia Diurna Dele Braçai Essas Composições Assim Galhos Noturno Mais Esse Círculo Tem No Reflexo A Ponte Aqui Bem Bonito Isso Em Uma Hora A Gente Vai Fazer Um Outro Vídeo Assim Né Que Quando Terminar Esse Porque Esses Movimentos Fotográficos Não Tiveram Muitos Então Daqui Umas Quatro Semanas Também Já Acabam E Depois A Gente Volta A Fazer As A A D Assim Com Os Fotógrafos Mesmo Né Pra Um Paulo Com O Braçai Também Né Deixa Eu Vê Bom Aqui A Silvia Vale Viu Que As Fotos Do Braçai Assim Dependendo Assim Da Quantidade De Luz Dá Pra Fazer Com A Qualidade Sim Né Só Não Vai Ter Tanto Detalhamento Por Causa Da Luz Noturna Né E Vai Ser Luz Artificial Né E Lita Carneiro Aqui Vamos A A Tá Isso Aqui Já É Isso Daí A A Gente Já Falou José Edinaldo Diz Que Seus Ensinamentos São Perfeitos Não Tem Preço Cada Live Uma Melhor Que Valeu José Edinaldo Obrigado E A Gente Tá Tentando É O O Que Em 1888, mais de cento e poucos anos, já tinha uma câmera automática que era essa Kodak Brown. Essa câmera automática popularizou a fotografia, mas fez a qualidade da imagem cair muito. E esses movimentos nasceram para que essa qualidade da fotografia aumentasse. Eles sabiam que não ia atingir todo mundo, mas eles iam conseguir fazer, como o Stiglitz fez, conseguiu transformar a fotografia em arte mesmo, ser reconhecida como arte. Então, essas popularizações da fotografia, depois que apareceu em 1920 e pouco, aparece o colorido. E depois, uns 30 e pouco, já populariza o colorido e aparece em várias outras câmaras automáticas. Então, começa a popularizar em muito a fotografia. Mas o que acontece com essas câmaras automáticas é essa parte de nós perdermos a qualidade da imagem. A qualidade do fotógrafo é que fica desprotegida. Então, nesses movimentos, as pessoas que estavam dentro desses movimentos, eles tinham essa preocupação em aprender a técnica da fotografia, em saber usar a câmera perfeitamente, assim como o nome dele lá, esqueci o nome dele. Esse que morou aqui no Brasil, o Deolo, na USP, que escreveu o livro A Filosofia da Caixa Preta, o Wilhelm Flusser. Então, o Wilhelm Flusser, nos anos 70, avisa ali também, faz um terceiro aviso, de que esse automatismo da câmera vai fazer a gente perder a nossa qualidade da imagem. Essa qualidade do fotógrafo vai diminuir a cada vez mais, e as pessoas vão estar presas dentro de uma caixa preta, onde elas não sabem por que a fotografia sai. Mas elas sabem que sai, porque está ali, assim, põe, descarrega a foto e já está lá. Mas como foi feito isso, que é uma parte importante da gente aprender. E é isso que eu tento fazer com vocês aqui, né? Que a gente consiga aprender as técnicas da fotografia, aprender a usar isso para melhorar as nossas imagens. E quem sabe um dia a gente fazer um movimento, assim, que vá dar um passo adiante nessa ideia da fotografia. Não é fácil, mas é uma coisa que a gente pode tentar, né? Silvia Vale agradece, o Blanco Blanco, sempre uma luz a apontar o caminho. Edinaldo, os filmes no gênero noir é uma fotografia pura. Olha, depende, assim, né? Esse noir já é um... Ele significa escuro em francês, né? Esse noir é a noite, essas coisas escuras, né? Então já é uma coisa mais... E o submundo, talvez, né? Catarina Macedo Lopes, gratidão por doar seu tempo conosco. Como são importantes essas tardes, noites, nossa evolução. Ah, é importante mesmo. Vamos lá, né? O bom é que tem vocês aqui também interessados nisso. Interessados em tentar evoluir, pelo menos. Isso é uma coisa boa também. José Edinaldo falou tudo, mestre. Agora, tirar a gente da zona de conforto. É isso mesmo, temos que sair mesmo desse conforto aí. Porque essa coisa do automático, né? Como vários filósofos, fotógrafos já falaram, isso acaba com a nossa... Com a qualidade da imagem da fotografia, né? E a gente tem que pegar e fazer desenvolver isso, né? Pra que a fotografia dê um passo, né? A fotografia só tem dado passos tecnológicos. Mas essa parte da criação da imagem, ela ficou parada ali, assim, de 1970 em diante. Ela não evoluiu mais, né? Ela só ficou as mesmas coisas, né? E cada fotógrafo que faz fotos hoje em dia, ele tá dentro de um desses movimentos. Mas não se desenvolveu, assim, nenhum movimento mais forte, assim, que desse uma impressão bonita, assim, na imagem mesmo, fotograficamente. Edina Colma disse que eu sou incansável. Que vocês também, né? Assim, que adianta bastante. Eita, Silvia Vale. As técnicas variam, mas a composição está sempre na base da fotografia. A composição é uma parte importante. Essa nossa percepção da realidade, como a gente percebe a realidade também, é uma coisa extremamente importante também. A composição vai ajudar a gente a compor essa imagem e fazer com que o que a gente vê na realidade, essa nossa percepção, seja composta de uma forma com que quem vai ver a fotografia, pare, veja e viaje ali na fotografia. Entre dentro da imagem e consiga achar algumas coisas, assim, que a gente viu, né? Mas é importante que a gente veja também, né? Edina Colma fala que... Opa, um Pix para EPF. Gente, ajuda bastante. Ajuda mesmo. Deixa eu até ligar aqui. Quem quiser ajudar aí, quem quiser dar um apoio, me pagar um café aqui. A chave do Pix é esse. Eu cite com sun, arroba gmail.com, ok? As fotos do Brassai aqui são muito bonitas, né? São fotos bastante importantes, né? Para o mundo da fotografia também. Mas vamos ver as nossas fotografias aqui, que são as fotos do... Como é? As nossas fotos pictorialistas aqui, né? Aqui. E... Deixa eu ver, tem várias fotos, né? Vamos começar aqui. E vamos rápido aqui também, porque... Então demora demais a nossa aula aqui, né? Deixa eu ver. Essa aqui é do Vanderlei Barreto, feita em maio de 2022. E também ficou legal a foto aqui do Vanderlei Barreto. Assim, tá bem simples e tudo, né? Uma foto de dia. E eu não sei se ele que tremeu aqui, ou se ele usou algum esquema aí depois, né? Mas a foto ficou bonita aí. Vanderlei Barreto aqui. Nossa foto pictorialista aí, né? O que mais? Aqui é da Catarina Macedo. Senhor Bigorde. Uma visita ilustre. Aí também, né? Com um filtrozinho aqui para dar uma suavizada. Cachorro feliz aqui, sorrindo. Também ficou bonito, né? Uma foto de um retrato simples, mas bonito também, né? Sorrinho bonitinho e simpático. E aqui também é da Catarina Macedo. A Bela da Tarde. Essa ficou mais legal, assim. Essa ficou bem pictorialista mesmo, assim, né? Com o... Não sei se é... Usou um filtro, né? Para suavizar a tonalidade aqui de sépia. Aqui também é bem bonita a foto e bem pictorialista mesmo. Eu não sei... Acho que aqui também teve um outro filtro aqui que tirou o foco aqui da lateral, aqui do chapéu, né? E umas partes aqui com a vinheta, mas... Bem bonita. Bem pictorialista também, né? Deixa eu ver mais... Aqui também é a Catarina. O Cristo e o Museu. Opa, o Cristo tá aqui no fundo, aqui. É isso? Ficou bonita a foto aqui, assim, também, né? Assim, eu não conheço essa obra do Niemeyer ainda, mas bem bonito isso, né? E aqui também. A foto ficou bacana também. Não tem muito o que falar, né? A da Catarina. Aqui vocês podem ver, né? Que a gente pode transformar a foto digital em preto e branco que ainda continua aparecendo essas diferenças de nuvem aqui, né? Assim, dá um pouquinho de volume e tudo. Mas isso é por causa do digital, né? Na foto preto e branca, você precisa usar um filtro aqui para isso acontecer. Senão, não acontecia de jeito nenhum, né? Porque o filme tinha uma tendência a puxar para o azul. Então, como o céu era azul e nuvem branca, ficava tudo branco, né? Assim, então, ficava aquela coisa branca assim para cima, né? E para conseguir fazer com que a nuvem aparecesse, tinha que usar um filtro laranja, amarelo no mínimo, né? Mas se usasse um vermelho, ele ficava igual aquelas fotos do Ansel Adams. Mas aqui, Antônio Fernando Pardal, aqui também ficou preta a foto aqui. Complexo aqui no riozinho, assim. E a sua paisagem, normalmente, assim, nas fotos pictorialistas, assim, normalmente tinha gente junto, né? Porque parecia uma pintura, então sempre tinha, assim, alguma pessoa pescando, lavando roupa aqui nas pedras, essas coisas assim, né? Tinha gente, né? Interagindo dentro da imagem, né? Isso era uma característica da fotografia pictorialista que parecia muito essa pintura impressionante. Também tinha bastante gente trabalhando, né? O Antônio Fernando Pardal, também ficou bacana a foto aí com o Cepia. E Eduardo de Aguiar, mexendo contraste, saturação e brilho, feita com celular no modo macro. Aqui já não tem muito de pictorialista, aqui também, nem nada. E aqui é como o celular, mesmo nesse modo macro aqui, né? O macro no celular, em algumas câmaras compactas também, o macro é feito na grande angular. Então, como a gente está muito próximo, assim, o rosto deforma um pouco, né? Ele acaba ficando distorcido. Aqui poderia ter usado um daqueles filtros como eu fiz com a foto do meu gato, né? E usei um filtro pictorialista ali, que estava dentro do celular já, né? Mas foi o que eu consegui fazer, né? Aqui já estava a foto mais normal mesmo, né? Se não tem a mais para o straight photography, que se não estivesse preto e branco aqui, né? E não é tão pictorialista assim, né? Deixa eu ver aqui mais. Da Elita Carneiro. Foto antiga de viagem na Inglaterra. Aqui ficou bacana a foto, mas assim, né? Ele está um pictorialista contrastado, né? Assim, o pictorialismo mesmo, assim, ele deixava um pouco mais escura a foto, né? E com um pouco mais suave a imagem. Aqui tem um... Eu não sei o que é que deixou bastante dura, né? Esse contraste da imagem aqui. A foto ficou bem bonita, assim. Esse monte de galho aqui, assim, seco. As folhas secas. Ficou bem bacana a foto aí da Elita Carneiro. Bonita mesmo. Mas não está tão pictorialista. Essa aqui já está um pouco mais, né? Essa da Elita Carneiro também. Lagoa do Parque Solum de Lucena, João Pessoa, na Paraíba. Aqui já está mais pictorialista. Uma paisagem pictorialista, né? Mas podem perceber, assim, nas fotos pictorialistas, sempre tem gente junto, né? Fazendo alguma coisa, ou num barquinho, né? Sempre tem essa... Essa vida humana junto, né? E a foto da Elita aí ficaram bonitas. Essas duas delas aí ficaram bem bonitas também. E aqui também da Elita Carneiro. Auto-retrato. Essa aqui também ficou bacana. No auto-retrato mais para o estilo do Brassai, assim, do que na pictorialista. Na pictorialista, assim, aquela foto da semana passada ficou mais parecida. Aquele auto-retrato que a Elita... Acho que foi a Elita Carneiro que fez mesmo, né? Que ficou mais legal, assim. Não ficou tão escuro, assim. Também ficou bonita a foto, assim. Mas, né? Não... Aqui tá mais para o Brassai, né? Deixa eu ver. As duas anteriores estavam melhores, assim. Mais pictorialistas. Aqui... Anderson Menezes da Silva. E aqui ele não fala nada sobre a foto, né? Tá do nome do chocão aqui. Máximo efeito pictorialismo. É, aqui também. Aqui já tem... Dá para ver o filtro, assim, com a vinheta desfocando aqui. E... Normalmente, no pictorialismo, né? Quando é uma foto de uma pessoa, né? Ela tá posando. E quando tem uma foto de alguma coisa em movimento, né? Como tá o menino aqui em movimento, daí ele tem a cena junto. Ele tem a paisagem junto, né? E esse menino, ele tá dentro dessa paisagem, interagindo, né? Na vida dentro ali, daquele momento ali, né? Então, no pictorialismo, é assim. Quando tem pessoas junto que tá, assim, como tá o menino agora aqui, assim, que acho que é filho dele aqui, né? Ou não sei se é o filho mesmo, né? Ou se é alguém na rua aqui. E não tá posando, tem a paisagem junto. E quando tá posando, aí sim, fica na foto, assim, de como tá aqui, né? Assim, com pouca coisa em volta e tudo. Mas, normalmente, a pessoa tá sentada ou tá olhando pra câmera, às vezes não tá olhando, né? Mas tá posando. E quando tá agindo, assim, né? Interagindo com a paisagem, aí mostra a paisagem junto, né? Mas também ficou bonita a foto aí do Anderson Menezes da Silva. Mais aqui também, Anderson, foto tirada do Minhação. Aqui já não tem tanto, assim, né? O do pictorialismo. Tá um pictorialismo, talvez, moderno. Tem o sépia aqui, né? E tem o grupo de pessoas que tá de costas pra todo mundo, assim, né? Tá de costas pra nós aqui. E no pictorialismo é difícil de a gente ver fotos de pessoas de costas. Normalmente, elas estão ou posando ou estão de frente. Então, a foto ficou legal aqui, né? Porque mostra os quatro aqui, mais o cachorrinho aqui, assim, todo mundo olhando pro celular, provavelmente, né? Que é a coisa moderna aqui, nossa, de hoje em dia, né? Mas o pictorialismo mostra, assim, ou a cena ou mostra as pessoas de frente. Aqui ainda tem a tatuagem do cara aqui que tá de frente pra nós. Mas também, né? Ficou muito interessante a foto aí do Anderson Menezes. Ficou a próxima. Eduardo de Aguiar. Ao sair de casa de madrugada aproveitei a neblina para fotografar. É, que também ficou bacana, assim, né? Só ficou bem simples, assim, né? Eles tentavam sempre fazer uma composição, assim, da imagem, né? Que deixasse, ou, né? Quando era noturno, assim, né? Que a gente vê algumas fotografias que dava algum tipo de sensação. E normalmente era aquela sensação de... Não é tétrico, né? Mas como é noturno, então tinha aqueles galhos secos, um perfil de um prédio, alguma coisa assim, né? Aqui já não tem tanto, assim, né? Tem um prédio aqui que divide e mais alguns tetos de carro aqui, assim, e mais alguma coisa, assim. Ficou bacana a foto, assim, né? Dentro do estilo, assim, com essa suavidade da imagem, mas ele não tem essa composição na imagem, eles sempre usavam, alguma coisa ali no meio, assim, que atrai a atenção principalmente, né? E aqui, o que atrai a atenção principal são esses pontos de luz aqui, esse carro vinho. Isso é uma coisa que a gente tem que perceber nas fotografias que a gente faz também, para ver se a gente está acompanhando esse tipo de ideia, né? Assim, do pictorialismo, por exemplo, né? Silvia Valle, o Sr. Senna. E também, aqui já está, né? Bem, assim, dentro desse estilo pictorialista, ele poderia estar um pouco mais escuro e normalmente tem isso, né? Assim, quando a pessoa está fazendo alguma coisa, assim, da vida dela, na fotografia pictorialista, aparece um pouco mais da paisagem, né? Para mostrar aonde ele está trabalhando, né? Que parece que ele está um jardineiro, né? Então, sempre tem essa cena um pouco mais aberta, assim, né? Então, o senhor aí faz parte da imagem, né? E aqui, na foto da Silvia Valle, ele está como a parte principal, assim, né? E no pictorialismo, não. Ele tem que aparecer a cena junto, né? Que fica mais legal. E quando está assim, né? De perto, ele... É bom ele estar posando, né? Na fotografia, que daí fica mais interessante. Ou olhando para a câmera, tal. Mas, normalmente, assim, nessa foto dela aqui, que ela mostra aqui, né? Se tiver um pouco mais, assim, não sei se daria também, não sei o que tinha em volta, né? Mas, se aparecer um pouco mais a paisagem, fica mais interessante, porque você está colocando ele dentro de uma paisagem, interagindo com a vida ali, naquela hora, né? Que é cuidando das plantas, né? Mas, a ideia ficou bacana aí, do pictorialismo aí. Poderia ficar um pouquinho mais escura também. Silvia Vale... Uh! Aqui, provavelmente... Essa ficou bem bacana. Essa ficou bem legal mesmo. Bem bonita. A mulher se divertindo na água lá, e ficou bem pictorialista mesmo, né? E aqui dá para ver, né? E ela faz parte dessa cena. Ela não é a... Quer dizer, é a principal, mas existe a água do mar, né? Que a gente vê o mar, e ela interagindo com o mar aqui, jogando a água aqui, aí olhando para cima. Ficou bem bonita essa foto aí, da Silvia Vale. Bem bonita mesmo. E bem dentro do pictorialismo também, né? Aqui, da mesma forma. Aqui ficou legal. Ficou mais legal do que a anterior, porque tem essas linhas aqui, da... Prédios aqui, é que faz essa divisão, e mais essas luzes aqui, a luz do carro, 20, que assim, que daí, é dar uma... Uma complementada, né? A imagem, a gente já consegue definir um pouco mais a imagem, e consegue viajar um pouco mais mais para dentro da cena ali, né? Essa ficou mais legal aí. E... Ele explica que tentou destacar, deixando uma saturação negativa, sem alterar a temperatura. Bom, aí as técnicas que ele usou para fazer, né? Aparecer o... O pictorialista, né? Usos do caminhão e a empiadeira aqui. Então é uma... Uma empilhadeira e aqui um caminhão, um pavel, né? Mas assim, né? Se a gente olhar, a gente não vê isso que ele está falando ali, né? Então, é importante que na imagem se explique, mas assim, né? Não precisa, né? A gente olhando, não importa se é uma empilhadeira, ou se é um trator, ou se é um carro, né? Então, o importante é que essa pessoa que vai ver a fotografia, ela consiga entender, né? Não entender marca de carro, nem nada, assim, né? Mas entender que é uma composição que a gente vai entrar e a gente vai ver as coisas ali dentro. Então, nessa aqui já tem mais detalhes do que aquela anterior, né? Essa é do Eduardo de Aguiar. Essa ficou mais legal, né? Que a anterior. E da Luciana Nalfalfreitas, Pose na Porta de Casa. Pô, essa ficou bacana também. Que é o irmão dela aqui, né? Irmão, né, Luciana? Ficou bem bacana, ainda com esse detalhe aqui, assim, do pictorialismo aqui, assim, da chapa de filme, que isso acontecia na lateral da chapa do filme, né? Então, poderia acontecer essas coisas, sim. Essa ficou bem bacana, a foto da Luciana Nalfalfreitas. E acho que é do irmão dela, assim, ficou bonita mesmo. Bem interessante aqui. Bem enquadrado e tudo, assim. Tem esse corrimão aqui na frente, mas daí não tinha muito o que fazer, né? Assim, tirar esse corrimão da frente, sem mudar totalmente a imagem, né? O bonito, a foto da Luciana aqui. Essa aqui também é da Luciana Nalfalfreitas. Minha mãe tomando um suco. Essa ficou bem bonita, essa foto. Ficou bem... Esse estilo da foto social dessa época do... Da Vivian Meyer, por exemplo, assim. Essa ficou bem parecida com a foto de Vivian Meyer, né? E, assim, dentro do nosso tempo, por causa desse adoçante aqui, né? Mas se não tivesse essa marca do adoçante, a gente já não teria mais um tempo, assim, tão real, né? A não ser esses carros aqui, só pra quem conhece mesmo, né? A data desses carros. Mas essa foto da Luciana Nalfal também ficou bem bonita e bem... Né? Assim... Talvez não pictorialista, né? Mas ficou bem bonita também, bem quadrada e... É esse o caminho da fotografia que a gente tem que seguir, né? A gente aprende a fazer como eles faziam antigamente. E aí, uma hora, quando a gente se cansa disso, porque a gente já aprendeu a fazer isso direitinho, aí a gente começa a mudar a nossa forma de ver, né? E essa ficou bem bonita a foto da mãe da Luciana aqui, Nalfal Freitas. A Luciana fez muito bem feita essa foto e do irmão também, aí. E aqui, Alexandre Caetano. Aqui, uma colorida aqui. É só com o filtro aqui, né? O suavizador. O gatinho ou gatinha dele aqui. Também, uma gatinha pretinha bonitinha. A foto ficou bonita aqui, né? Só, né? Na foto pictorialista não tinha essas cores tão fortes assim. Eram cores bem mais... Né? Tom pastel, assim, porque naquele tempo ainda não existia isso, né? Não tinha o colorido, mas ele não era tão eficiente quanto é hoje em dia, né? Com esse mundo digital aí, né? E as cores ficam bem saturadas e tudo, né? Que poderia tirar um pouquinho dessa sensação que aí já cairia mais dentro do pictorialismo mesmo, né? Essa é do Alexandre Caetano. Isso, ele canela sempre há uma luz por onde cores. essa ficou bacana também, ficou bem bonita e bem assim também, né? Uma pessoa passando aqui nessa paisagem assim com a luz ali no fundo e ela talvez indo perto dessa direção da luz, assim. Essa ficou bem bonita aí da Sueli Canella bonita mesmo, assim. Aí tem um não sei se é um filtro que ela pôs ali que granulou um pouco que dá bem essa ideia da foto pictorialista mesmo também, né? Ficou bem bonita aí. A Sueli Canella também é da Sueli Canella jornada essa já ficou mais simples, assim. Essa e o eu não sei se é o marido dela aqui quem é mas acho que é, né? Porque tem uma câmera fotográfica aqui com a mão e ele tá indo, né? Indo pra aquele lado ali então faz a gente ir pra lá também mas como tem muita coisa aqui em volta ela acaba ficando uma foto bem simples é que só tem essas linhas que levam pra esse ponto de fuga onde tá ele e dessa ponto dessa parte onde tá ele pra frente já não tem tanta coisa pra gente ver, né? A gente vê que é uma estação de trem aqui mas não tem mais uma coisa que me leve a ver outra coisa é procurar mais coisas lá dentro essa também é da Sueli Canella essa anterior dela ficou bem mais legal aqui aqui é do Vanderlei Barreto sal de tarde aqui também ficou bacana bem bonito essa foto mas uma coisa que a gente tem que lembrar isso é na composição da fotografia e normalmente assim nessa composição que eles faziam nessa época que vocês verem vocês vão ver que existe isso mesmo aqui a gente vê ficou bem bonito essa profundidade aqui esse matinho aqui na frente esses troncos aqui tem um passarinho aqui um barco aqui no meio é outro e a paisagem lá no fundo depois do lago ou do rio aqui mas uma coisa que eles faziam assim é esse barco aqui ele tá sempre nesse espaço aqui assim sem ter muita coisa assim na frente do barco aqui assim porque isso acaba quebrando um pouco esse barco esse confronto entre dois planos que vão estar um em cima do outro então se vocês puderem aqui nesse caso seria talvez fácil porque não tava muito rápido esse barco se ele puxa um pouquinho mais pra esse lado esse barco já fica aqui nesse espaço e isso é importante que a gente faça que a gente use esses espaços pra ir encaixando esses elementos da composição pra que ele não tenha esse confronto um em cima do outro a foto ficou bem legal ficou bem bonita essa foto do Vanderlei Barreto mas ele tinha que ter isso no meu ponto de vista tinha que ter colocado esse barco um pouquinho mais pra cá ou ele chega um pouquinho mais pra frente que daí deixava um pouco mais aberto não sei se daria também mas mesmo assim só esperar esse barco chegar um pouco mais aqui ou estar nesse espaço aqui assim onde não tem esse tronco na frente dele cortando ele em cima que ajuda bastante na composição e como tem esse passarinho aqui assim ainda aí eles já ficam separados e tem mais essa escala pra ir a gente vendo até o fundo ali né a foto ficou bem bacana aí do Vanderlei Barreto bem bonita mesmo e com o Tom Sépia também né e que mais essa também do Vanderlei Barreto mariposas atraídas pela luz não tá tão pictorialista assim mas ficou bem bonita a foto aí bem bonita mesmo assim essas mariposas aqui atacando aqui o pescador bonita a foto tem nem o que falar aqui tá certinho tá bem bonito e poderia tá acho que ele pra cá e daí já tá certinho não tem muito que falar mesmo aqui bonita a foto do Vanderlei Barreto da Silja Vale também aqui poderia ficar um pouco mais escura a foto né porque daí como tá muito claro aí a gente acaba não percebendo tanto assim né que parece que são umas pessoas aqui mas não dá pra ver direito né assim então a foto pictorialista vocês podem ver que é um pouco mais escura do que clara ele então normalmente é mais pro escuro do que claro né então é pra isso mesmo né pra gente tentar perceber essas coisas aqui então essa da Silvia Vale a foto tá bem bonita tá bem composta né mas o negócio era diminuir um pouco mais essa intensidade dele assim deixar um pouco mais escuro aqui que ficava mais legal a Silvia Vale aqui é do CityCon Sun aqui é só meu gato aqui eu só usei filtro mesmo aqui não tem nem o que falar né isso aqui é tudo filtro do celular mesmo né que tinha deixei só o foco aqui né desfoquei ali mas aqui não tem muito o que falar também né foi só truque sujo mesmo né aqui essas manchas seria do negativo sujo né e também e essa da banana aqui assim que essa já só usei a vinheta e a cor dele um pouquinho sepia aqui né de uma foto de uma banana é que já tava com as partes já quase estragando a banana também não tem muito o que falar simples foto aqui da banana da Luciana na Falfreita no Jardim Botânico de São Paulo que ficou bonito também né assim tá bem né dentro dessa desse princípio assim do pictorialismo ele tá bem dentro dessa ideia né assim mas normalmente tem gente junto aquelas fotos assim da mãe da Luciana aqui do irmão dela tão mais legal assim principalmente aquela da mãe dela que ficou bem top mesmo a foto aqui já é bem mais simples né é uma paisagem daí quando é simplesmente uma paisagem é extremamente difícil de fazer uma composição assim que atraia muito a pessoa assim né uma coisa assim que eu mostrei pra vocês numa foto do Brassai ali é quando tem alguma árvore assim e não tem tanta coisa aqui atrás é bom essa árvore ficar aqui no canto né assim a árvore servir limite da imagem assim pra que a gente não ultrapasse esse tronco aqui né que daí quando a gente ultrapassa esse tronco que tem um espaço aqui essa foto fica dividida né e aí a gente já é mais difícil de ver pra cá né então aqui esse tronco aqui deveria ficar aqui nesse limite da imagem e virar um pouquinho mais ali assim é isso só né e pra foto pictorialista tem que ter assim alguém junto ali o resto ficou bacana aí é interessante mesmo e com essa tonalidade assim meio que desfocada meio estépia de foto antiga aqui essa é da Luciana Nalfalfreita aqui Abigail Costa uma arte da natureza aqui bom aqui né se estivesse em preto e branco ela estaria mais próximo do pictorialismo assim aqui como tem essas cores muito fortes assim né bastante saturadas ela está mais uma foto moderna mas a foto da Abigail Costa ficou bem bonita essa paisagem ficou bem bonita o lugar bem bonito e tudo e a foto ficou bem interessante eu não sei se isso foi corte ou se foi feito com celular e eu não sei também se essa nuvem aqui de cima poderia estar junto aqui se fosse com uma câmera normal assim com essa proporção do filme normal é isso que poderia aparecer essa nuvem e o reflexo dela do jeito que está bem bonita foto da Abigail Costa arte da natureza nossa arte em capturar essa arte dela né aqui Maria Emília Bordeiro minha rua à noite visa sacada do apartamento aqui também ficou bacana mas acho que essa foto você já tinha colocado uma outra vez hein Maria Emília não sei se você fez uma outra mas eu acho que você já colocou essa foto aqui essa foto aqui esse tipo de fotografia que tem um contorno da cidade aqui uma silhueta é importante que vocês deixem assim o máximo dessa silhueta aparecendo aqui e quando ele tem um corte assim a paisagem aqui em cima nosso olho perde essa esse caminho que ele está seguindo que é a rua que leva a gente para cá né e aqui se tem esse contorno da cidade inteiro mostrando aqui fica mais interessante assim porque o nosso olho segue essa linha ele cria essa linha harmoniosa assim que é importante que a gente faça isso né que mantenha essa silhueta aqui do perfil da cidade junto inteira na imagem assim aí a gente ainda teria o céu para ver mas a foto ficou bacana aqui mas eu acho que a Maria Emília já tinha postado essa foto em algum outro do outro álbum aí né mas ficou bonita a foto também Ana Maria Emília Bordeira Parque Ecológico de Campinas aqui também a foto ficou bacana né mas como é uma paisagem dentro dessa ideia pictorialista assim era importante ter alguém junto aqui ele cria essa moldura de essas duas palmeiras aqui né e aí com alguém aqui no meio assim ou duas pessoas passando ficaria mais interessante normalmente eles usariam assim os pictorialistas eles fariam o corte da imagem dentro desses dois troncos das duas árvores todos esses galhos aqui né da palmeira assim pra baixo e mais alguém aqui ou um barquinho que daí ficaria bem mais pictorialista também ficou interessante a foto da Maria Emília Bordeira aí mas é bom ter gente junto quando é essa ideia pictorialista aqui também no parque ecológico aqui já tá dentro mais dentro né assim dessa dessa ideia como é uma foto que provavelmente seja com celular ele faz essa imagem comprida aqui daí como é uma imagem assim numa proporção acho que é 9 por 16 isso é importante que a gente enquadre direito então aqui a gente não consegue ver o que as pessoas estão fazendo né a gente vê duas pessoas mas simplesmente assim não tem uma ação não estão fazendo nada demais ali importante que a gente consiga perceber isso na foto e encaixa ali né que vai fazer isso também né tem uma ação dentro da fotografia que leve o nosso olho a continuar olhando aquilo né e imaginar o que tá acontecendo essa foto aqui ficou bacana a foto aqui assim a ideia dela com a luz e sombra ficou interessante aqui só aqui poderia baixar um pouquinho mais a câmera né pra não pegar assim muito de cima e quem sabe essa outra sombra mais assim né como se fosse uma pessoa junto né mas a ideia ficou bacana que assim a foto da Nereide ficou bonita aí também com uma luz bem forte e uma outra mais fraquinha assim junto ali na sombra e tal e fazendo esses dois tipos de sombra e luz aqui bonita foto aí da Nereide Santiago não tá pictorialista mas ficou bonita a foto bem interessante também e é importante que vocês treinem um pouco mais essa coisa de abaixar um pouco a câmera e como a gente tá fotografando um bonequinho ou cachorrinho ou gatinho é bom que a gente faça a altura dos olhos deles aqui assim abaixa a câmera né pra que essa altura aqui assim pra que pareça a altura deles mesmo natural né não sei se daria aí nesse caso também porque aí tem a luz e sombra né da Nereide aí mas assim de qualquer jeito ficou bacana a ideia também ficou bacana aí bem bonita aí a foto da Nereide Santiago aí fugindo do sol ardem também da Nereide Santiago pterossau faz assim ficou bacana também a foto aqui na nuvem aqui com picão aqui pterossauro mesmo bonita foto aqui não tem muito que falar né ficou bem bacana e assim é mais é a paisagem bonita mesmo e já tá dentro mais da ideia lá do Stiglitz ali né das nuvens que é da Nereide Santiago também ficou bacana a foto aqui também Nereide Santiago anoitecer da vidraça aqui é como tem essas linhas aqui da moldura aqui da vidraça eu não sei se isso aqui que era janela ou se isso era um espelho assim parece ser a janela então normalmente essas linhas aqui é importante que estejam retas assim e aqui é uma questão de movimento aqui se daria reflexo dela no vidro alguma coisa assim mas aqui também ficou poderia ficar um pouquinho mais escuro só e aqui teria que endireitar essas linhas aqui assim pra que a linha ficasse mais como se fosse serviço de moldura mesmo aqui como entorta um pouco ele já não fica dentro dessa ideia da moldura assim e é importante que a gente tente fazer isso e perceba também na hora de enquadrar assim que tem essa distorção assim do quadro é da Nereide Santiago mas ficou bacana a foto aqui acho que essa aqui é a última 5 mais alguma aqui acho que foi a da Nereide foi a última mesmo as fotos ficaram bem legais assim bem interessantes tem fotos aqui que ficaram bem bonitas mesmo é essa aqui da Abigail Costa assim essa do reflexo aqui ficou bacana bem bonito não tem muito que reclamar aqui certinho essa aqui do Vanderlei Barreto ficou bacana também essa da Silvia Vale poderia ficar um pouco mais escura aqui mas também ficou bacana bonita essa também que ficou bonita poderia ter colocado assim o barquinho você tem que começar a perceber isso e ter a paciência também de esperar ali de fazer isso o barquinho se separar dessas linhas essa foto aqui da mãe da Luciana Freitas ficou bacana também essa do irmão dela também ficou bonita essa aqui ficou bem mais legal assim bem mais essa parte da fotografia essa aqui também do irmão ficou bacana também essa aqui da Silvia Vale ficou bem bonita essa aqui também do Eduardo Aguiar ficou bacana também essa aqui também da Silvia Vale ficou bonita aqui mas poderia aparecer um pouco mais de cena bacana essa foto ficou bacana aqui tem todo mundo aqui de costas inclusive o cachorro aqui mas essa aqui da carninha é bem pictorialista é aqui da menininha ficou bacana também bom várias fotos bonitas né deixa eu ver o que já falaram aqui e vou ver aqui o que que a gente tem aqui tem vários aqui opa valeu obrigado aí Luciana pelos pics aqui quem puder também ajudar a escola aqui quem quiser apoiar né porque pelo youtube mesmo é bem complicado mesmo né o youtube paga muito pouco mesmo né e milha bordeira essas aulas dos vários movimentos são maravilhosos e importante importante mesmo Itacaneiro tenho sido assídua a essas aulas que muito ajuda a nossa evolução penso que nas próximas aulas não participarei por conta da viagem depois você assiste daí né ou pode assistir de onde você tiver também com a internet isso pode a não ser que fique muito ocupado aí né a Dinacoma diz fica tudo gravado ou pode assistir na hora também né só não pode estar no outro lado do mundo aí também né catarina nascendo que fala vale muito conhecer essa obra opa vai fazer falta ele tá aqui já estão conversando não deixa é ok ed professor não conseguir apagar nem precisa apagar mesmo porque a marca do adoçante é ele acaba dando uma data pra gente também é porque a gente sabe que existe esse adoçante não precisa apagar porque é importante que a gente não não interfira muito na imagem né pra que ela não perca esse valor de fotografia mesmo né quando a gente tira é alguma marca alguma coisa assim né aí já não vale mais como fotografia sim como ilustração ou uma montagem né daí é importante que a gente deixe isso porque essa marca do adoçante também deixa uma marca do tempo também onde a gente tá né daqui 50 anos quando alguém vê essa foto assim vê aquele adoçante já nem existe mais né já mudou e aí se pesquisar ele vai descobrir qual é a data dela né ou uma data próxima a bilho rock boa noite como participar tem que fazer uma é um perfil qualquer ali no facebook e pedir para entrar no nosso grupo é que é essa escola pública de fotografia que é no facebook também né dali a Edna faz um álbum que a gente vai postando e no próximo domingo vai ser a foto a foto o que mesmo aqui no hoje que deixa eu ver pera um pouquinho que eu já acho aqui já nossa eu tô aqui uma fotografia direta né essa ideia da fotografia straight aqui que é a fotografia com foco perfeito né paisagens perfeitas enquadramento perfeito é o melhor possível assim no próximo domingo vai ser essa straight photography aí que pra quem conseguir fazer na semana aí só fazer aí postar no facebook né mas faz um perfilzinho lá só pra você postar lá mesmo assim e o rodrigo roncone passando aqui só pra dizer que aprendi fotografia com vários vídeos da escola pública opa valeu aí rodrigo Luciano analfal anotando tudo Maria Emília Bordeira é do mesmo local da outra foto esta é nova ah tá certo é a mesma janela né mas quando você fizer isso deixa aparecer todo o contorno ali sim do que tiver lá no fundo e mais o céu junto né Catarina Macedo Lopes isso também se faz para fotografar crianças sim quando você tiver é importante que você fotografe na altura da criança na altura dos olhos dela ou a câmera na altura do pescoço menos é que daí você já não deixa aquela criança vista de cima e outras coisas também é importante que a gente deixe na mesma altura que a gente nos nossos olhos aqui então muitas vezes a gente precisa ser abaixada aí né a Edna diz que vai criar o álbum lá no grupo de fotografia da Straight Photography Catarina Macedo agradece a Edna Eirei de Santiago também agradece até a próxima obrigado pela aula boa semana boa semana aqui Luciana obrigado aqui já está todo mundo indo para casa já assim e amanhã começa a nova semana aí né Vanderlei Barreto aqui também tá bom então é isso daí então domingo que vem fotografia direta aí ou fotografia pura ou fotografia Straight né então faz uma foto bem bacana aí domingo que vem a gente vê e aí eu preparo essa aula que já está preparado sobre esses movimentos da fotografia que é o dadaísmo surrealismo que a gente vai ver porque começou e que vem até hoje né que também não para muito mesmo né então quem quiser apoiar a escola de fotografia também tem aí o meu Pix pode fazer aí que ajuda hoje Obrigado.